Parabéns pro Rael, parabéns pro Rael Parabéns pro Rael, dessa andada querida Rafa por Rael Parabéns pro Rael Parabéns pro L nosso soutenidor Si mais lança poça B sagby Por Rael Easter Vamos lá. É lindo, né? Massage. Migas do xixi tá todo lado. Lirte a sozinha. Dice senhora. É muito xixi. Quem que está de volta na casa dele? Quem que voltou para a casa dele? Passeou muito. Ele se fascou. Botei a cabeça no olho dele. Botei a cabeça no olho dele. Ajuda a mamãe. É. Não quer dormir. Você não quer dormir, meu filho. E aí o que a gente tem que fazer? Ajuda a mamãe. É. Você ajuda a mamãe. Faz companhia para a mamãe. É. Isso aí, filho. É, filho. É, meu avô. É. Não mais vai demorar não. Vamos fazer uma beijinha. E aí eu ficando forte. A ela também fica forte. Você sabia disso? É. Como é que fica forte? Como é que fica forte? E aí, é isso aí. A mamãe gosta tanto da sua companhia. Gosta. Eu amo ficar com você. Sabia? Eu amo ficar com você. Eu amo a maneira de estar junto. Eu estou dando. Muito bom. Muito bom. Eu amo. Meu Deus. Eu amo. Meu Deus. Calculou o tempo. Calculou o tempo, filha? Você calculou. Você calculou, menina. Da anadinha. Você é da anadinha esperta. Você passa a se mamãe. Já está. Mas na manazinha. Agora eu quero o cobrinho dela. Mas agora eu quero o cobrinho dela, meu irmão. Pá. Pá. Menina. Oi, 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 pessoal. Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já vou avisando, gente. Está um calor. Um calor aqui. Porque eu não estou na casa dos meus pais mais. Não sei se eu cheguei a falar num vídeo. Mas a cidade onde eles moram é muito mais fresquinha do que aqui. Aqui na hora que eu cheguei, eu senti um calorão. Eu até troquei de blusa. Comecei o vídeo com uma blusa. Porque estava aqui mais cedinho. E coloquei uma camiseta aqui agora. Porque está muito, muito quente. E o Rael está sentindo muito com isso. Nossa, dá muita dor. Muita dor mesmo. Mas, deixa eu falar com vocês aqui bem rapidinho. Porque está uma correria esses dias. Eu até tentei gravar um vlog para vocês. Eu dei início a um vlog no final de semana. Que foi no sábado. Porque eu comemorei o mês de sábado dele. O mês de vida dele. Na realidade, eu comemoro todos os dias pela vida dele. Eu sou muito grata e feliz. Agradeço todos os dias a Deus. Mas, eu queria registrar esse momento. Que é especial para eu poder fazer um acompanhamento. Então, eu quis fazer um bolinho. Mas, eu vou colocar esse vídeo aqui só para vocês verem. Mas, do vlog no final de semana. Assim, fracacei. Foi correria mesmo. Está sendo correria. Mas, como vocês viram aí. Hoje, na parte da manhã. O Rael fez a primeira soneca. A segunda soneca. Ele quis ficar no meu colo. Eu tentei colocar ele todo do jeito. Assim, na cama. No berço. De bruxo. De lado. De barrigo para cima. Não ficou. Então, ele ficou no meu colo. Mais quietinho. Achei que eu não ia conseguir nem fazer almoço. Aí, eu decidi colocar na hora que ele acordou. O mini berço lá na cozinha. Como vocês viram aí. E aí, deu para eu poder lavar as asilhas. Depois, ele quis dormir. Aí, eu falei. Agora, vamos ver se ele vai querer ficar na cama. Coloquei ele lá. E ele está dormindo. Estou fazendo o almoço também. Consegui começar a fazer o almoço. Vou fazer o almoço ali. Para a gente poder almoçar. E daqui a pouco, ele deve acordar de novo. E vamos ver, né? Como que vai ser o nosso dia aí. Mas, é isso. Vamos acompanhar o nosso dia. Eu estou assim. Só o caco mesmo. O cabelo está daquele jeito. Mas, dias e dias, né? Daqui a pouco, isso melhora. Daqui a pouco, isso muda. A correria está tomando conta. Então, vamos focar no que importa realmente. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ai, ai, gente. Vocês viram aí, né? Na hora que eu comecei a ajeitar as coisas aqui, ele acordou. Mas, eu estou tentando monitorar um pouquinho a parte do sono dele da tarde. Para eu poder entender como que o tempo que ele gasta dormindo e o tempo que ele gasta acordado. Comecei a fazer isso agora. Porque, antes, eu não estava com a cabeça. Porque, antes, eu não estava com a cabeça para isso. E eu já quero deixar avisado aqui. Tudo que eu compartilhar com vocês e mostrar, talvez até a evolução dele, né? Não é para vocês compararem. Eu estou falando isso porque eu me peguei muito tempo, desde o início, assim, quando o Rael nasceu. Eu comparando, sabe? Com outros bebês, com outra rotina de outras mães. Porque, hoje, a gente está vendo muita coisa, assim, rotina noturna, isso e aquilo. E aí, falam que o bebê dorme a noite toda. Que o bebê nananã. Aí, você fala assim, nossa senhora, então, eu sou uma péssima mãe, né? O que é que eu estou fazendo de errado? Então, eu estou falando aqui para vocês não se compararem. Eu só estou compartilhando mesmo. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, eu fico até com medo de falar algumas coisas aqui. Mas, assim, gente, está tudo normal, sabe? Tudo que um bebê de um mês faz. Que, né? Que é acordar à noite para poder mamar. Tem vezes que ele dorme um pouquinho mais. Tem vezes que ele acorda mais. Na parte, na soneca da tarde também. Tem vezes que ele quer ficar mais no colo. Tem vezes que ele dorme mais em qualquer outro lugar, assim. Super aceita tranquilamente. Hoje, só na parte da manhã, que ele quis ficar muito tempo no colo. E depois, ele super aceitou, entendeu? Então, tipo assim, é sem criar expectativas mesmo, entendeu? Então, não é para comparar aqui não, viu? Esse canal não é para vocês compararem com nada. Talvez só para vocês se inspirarem. Igual eu gosto de rotina, né? Então, talvez, eu tentando criar essa rotina com ele agora. Talvez eu beneficiar lá na frente. Talvez eu não veja resultado agora, mas eu vejo resultado lá na frente. Então, vamos que vamos. Aí, eu estou fazendo. Estou baixando o aplicativo aqui para poder ver e entender como que está funcionando o sono dele. E a janela de sono dele, que eu percebi hoje, né? Foi que ele está durando acordado, assim. A janela de sono é o tempo que ele passa acordado. 40 minutos e uma hora. Então, o que eu estou fazendo? Assim que ele acorda, tipo, da soneca dele, Eu pego, troco a fralda dele primeiro, porque aí ele já vai estar limpinho. Dou ele mamar. E depois que eu dou ele mamar, eu tento brincar com ele, interagir. Para quê? Para ele não associar o peito, né? O mamar, assim, com o sono. Estou tentando fazer isso, gente. Assim, pegando algumas dicas também. E tentando fazer para ver como que vai ser. Mas, no mais, é isso. Mesmo tudo, nada fora do normal por aqui. E outra coisa também. Estou me alimentando melhor. Estou aqui já comi o iogurte, com granola e uva. Graças a Deus, comecei a voltar com a minha alimentação mais saudável. Porque antes eu estava comendo tudo que eu via pela reta. Não sei se vocês perceberam aí, mas eu emagreci muito, assim. Muito mesmo. E já, já, eu estou querendo voltar com meus treinos. Estou morrendo de saudade. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu vou tentar ajeitar algumas coisinhas aqui do quarto dele também. E vou finalizar. Não tem mais nada para eu poder fazer hoje, que já é 3 horas da tarde. E se eu ficar estendendo, eu vou ficar até de noite fazendo coisa de casa. E está tudo ok aqui também. Vixe. 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 O que é isso? 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 O que é isso?